O cérebro muda de acordo com as experiências vivenciadas e a forma como é usado. Assim como quando eu exercito o meu corpo e obtenho uma série de benefícios e altero a regulação de uma série de processos bioquímicos, quando exercito o meu cérebro, eu altero todo o seu funcionamento, seu suprimento de sangue e de energia e a força de suas operações. A descoberta de compostos químicos que atuam sobre os neurotransmissores, ligados à memória e à concentração e até à pílula da inteligência, são linhas de tratamento, mas não se sabe ao certo qual é o efeito colateral desses medicamentos. Por isso, procure seu médico, só ele pode dizer. Na linha das terapias alternativas, tem muita gente escolhendo manter e desenvolver o desempenho do cérebro, trabalhando sério, nino duro, com atividades novas, variadas e desafiadoras, em casa ou frequentando academias de ginástica cerebral, que reúnem ferramentas milenares e também modernas, moderníssimas, para criar e fortalecer conexões neurais de forma saudável. A ginástica cerebral não é uma ciência, é uma forma de melhorar o funcionamento do cérebro, dando mais potência e sem efeito colateral nenhum. Olha que espetáculo! Realizar atividades desafiadoras de forma divertida e em grupo, pode ser o remédio que você esteja precisando para transformar sua vida. Treine seu cérebro e vá mais longe!